Senhoras e senhores, a gente veio aqui na cidade de Nova Iguaçu, no Goiás. A gente veio para o segundo festival do Pega Leitão. Ganha prêmio quem pega o leitão. Se preparem porque Supergirl e todo mundo aqui em Nova Iguaçu, no Goiás. Segura a sombra! Você foi embora sem dizer o porquê, me deixou sozinho me fazendo sofrer. A vizinha me falou que você tem outro alguém, quando tava contigo eu não quis ninguém. Nesse momento o pessoal tá reunindo ali, que é onde tem a arena, onde o leitão, mais conhecido como porco, né? Tá ok, tá ok. O pessoal tem um tempo regulamentar, parece que é 20 segundos pra tentar pegar o leitãozinho, entendeu? Que ele tá ali na arena, o pessoal tá se formando, porque tem as pessoas que se inscreveram pra tentar pegar e ganhar o prêmio. Não, vai não, vai não. Vai não. E a gente vai acompanhar e ver aí quem veio pegar um leitão. Ó o leitor aí. Tô ensinando esse salgante aí. Vamos lá. Agora eu tô sozinho e vou te falar. Eu nunca lhe traí, mas agora eu vou mudar. Se ele tentar o suicídio, dê um tiro nos peitos dele. Você veio pegar o leitão ou a leitoa? Ah, eu não vim pegar não, mas vim assistir. Vai pegar o... É... Leitão ou a leitoa? Não, só assistir mesmo. Mentira, 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 eu sei que é mentira. E aí, você veio pegar um leitão ou a leitoa? Uma leitoa, né? Ah, não sei, vão ver na hora, né? Eu escrevi meu nome e pretendo participar. E aí, você vai pegar um leitão ou a leitoa? Tanto faz. O que vem, tá lá. Vou pegar. Eu só acredito eu vendo. Seu prefeito, me diga uma coisa. Um evento que já é a segunda vez aqui na cidade de Nova Iguaçu. Hoje o senhor vai pegar um leitão ou vai pegar uma leitoa? Vou pegar os dois, leitão e a leitoa. Ave Maria! Estamos aqui pra isso, tá? Você já é acostumado, não? Já é acostumado, já, ué? Parabéns pra você, você é o cara. Aqui estão todos os leitões aqui reunidos. E a leitoa que vai tentar pegar o primeiro leitão é a Super Gale, onde ela vai entrar nesta lama que foi preparada pra pegar o tal do leitão, né? Uma multidão aqui em volta pra ver. Esse que já é o segundo pega leitão. Você tomou banho hoje? Mas vai tomar, vai tomar. Pode ficar tranquilo que ela vai tomar. Eu acho. É um dique não. Então solta o som DJ, porque é o segundo pega leitão aqui de Nova Iguaçu. Se aparecer uma casada, eu vou pegar. Eu vou pegar as casada e eu vou arrochar. Se aparecer uma solteira, eu vou pegar. Pegar só as solteiras e vou arrochar. Se aparecer uma separada, eu vou pegar. Pegar as separadas e vou arrochar. Quem tá de bobeira, eu vou pegar. Quem tá de bobeira, mas eu vou pegar. Eu vou, eu vou, eu vou pegar. O que aparecer, mas eu vou pegar. Eu vou, eu vou, eu vou pegar. O que aparecer, mas eu vou pegar. Solta aí, DJ! Eu vou, eu vou, eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar Jefferson José da Silva O que que é isso? Jefferson José da Silva O que que é isso? Jefferson José da Silva pro pular boi E aí? A maconha é o bicho É a primeira vez que você tá participando? A segunda Você veio pegar o leitão ou a leitona? Garçom! Principalmente a leitona, né? Que a leitona, a gente pega ela e faz muitas coisas Sucesso Agora, o leitão é pouca sucesso, né? Qual o tipo de sucesso que você faz com a leitona? Ai, é sexo O que é isso, rapaz? Ai, é sexo Jesus! Você foi embora sem dizer o porquê Me deixou sozinho me fazendo sofrer A vizinha me falou que você tem outro alguém Quando tava contigo eu não quis ninguém Agora eu tô sozinho e vou te falar Eu nunca lhe traí, mas agora eu vou mudar Preste bem atenção no que eu vou dizer Por que que esse aqui não vai sofrer por você? Se aparecer uma casada Eu vou pegar Eu vou pegar as casada e eu vou arrochar Se aparecer uma solteira Eu vou pegar Pegar só as solteiras e vou arrochar Se aparecer uma separada Eu vou pegar Pegar as separadas e vou arrochar Quem tá de bobeira Eu vou pegar Quem tá de bobeira Mas eu vou pegar Que capo é isso? Que nojo! Segundo o futebol Pega Leitão Estamos aí Organizador Jona Com a parceria do prefeito E os vereadores Se Deus quiser Vamos fazer uma festa bonita Muito obrigado a todos Diabo Cabo Reina da Cavala É um mó de cachorro infeliz Diabo Cabo Reina da Cavala É um mó de cachorro infeliz É um mó de cachorro infeliz Sai daí cachaceiro! Eu vou pegar Eu vou pegar as casada e eu vou arrochar Se aparecer uma solteira Eu vou pegar Pegar só as solteiras e vou arrochar Se aparecer uma separada Eu vou pegar Pegar as separadas e vou arrochar Quem tá de bobeira Eu vou pegar Quem tá de bobeira Mas eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar O que aparecer mais eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou pegar Música Vai trabalhar vagabundo Música Vai só no inferno mesmo Música